E aí, meus caçadores de trovão, minhas caçadoras de trovoas, eu sou o Caio Nobre e hoje é dia de mais segredos de Mortal Kombat aqui nesse canal delicioso pra vocês e hoje o personagem da vez é o nosso querido Raiden, sim, o deus do trovão aí do Mortal Kombat que é conhecido por ser muito poderoso, apesar dele ter feito algumas cagadinhas aí no processo que a gente sabe muito bem, mas rapaz, ele tem algumas informações aqui muito interessantes que eu tenho certeza que algumas aqui muitos não sabiam, outras eu tenho certeza que vocês sabem também mas vai ser muito legal compartilhar as informações com vocês, então já deixa o likezinho e se inscreve no canal não custa nada, rapaz, é rapidinho, clicar no botão vermelhinho aí e clicar no joinha vocês ajudam a gente imensamente aqui no YouTube pra que a plataforma recomende os nossos vídeos aí para mais pessoas e mais pessoas conheçam o nosso trabalho também, façam parte dessa comunidade deliciosa e também já aproveita pra poder acessar aqui embaixo o link da ProPlay Energy que eles estão com uma promoção especial neste mês de novembro, galera se vocês comprarem um energético ProPlay, vocês ganham um a mais no processo e ainda continua valendo o nosso cupom aí de 20% de desconto utilizando o MEIALUA20 então corre lá porque tá imperdível nesse mês de novembro aí essa promoção deliciosa da ProPlay então vamos lá, meus amigos, começar aqui com os 13 segredos do nosso querido Raiden na franquia Mortal Kombat, sim e o primeiro deles, e um dos mais interessantes digas de passagem, né é que o nome Raiden, lá no início da produção do Mortal Kombat 1 e tudo mais quando o John Tobias estava pensando na história e tal eles decidiram chamá-lo assim para poder fazer uma homenagem aí ao deus do trovão japonês conhecido como Haijin e eu acho que muitos de vocês estão familiarizados com esse nome pois ele aparece, até onde eu me lembro, né em uma variação do Mortal Kombat 11 pelo menos naquelas variações competitivas que a gente tinha lá atrás, né agora a gente não tem mais mas sim, nós temos aí o deus do trovão japonês referido como Haijin mas eles também o chamam de Raiden-sama que pode ser entendido aí como Lord Raiden como os personagens do Mortal Kombat o chamam então essa curiosidade é muito interessante para o personagem e a próxima que eu preciso comentar aqui com você, meus amigos e essa especificamente eu acho que só a galera da velha guarda aí vai se lembrar porque é uma referência lá dos jogos clássicos eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão acostumados com a pronúncia de Raiden na verdade o texto, né, do nome Raiden lá com I mas vocês sabiam que o nome Raiden no início no Mortal Kombat 1 ali nos clássicos os primeiros pelo menos e tal filmes, quadrinhos da época e tudo mais se referiam como nosso querido deus do trovão como Raiden com Y sim, rapaz, eu não lembrava disso quando eu tava pesquisando aqui me deparei com essa informação eu fui atrás, eu abri o Mortal Kombat 1 aqui principalmente e realmente, cara Raiden era escrito com Y na época e tem um motivo pra isso não é simplesmente porque eles gostavam do Raiden lá escrito com Y e tudo mais não, não tinha um motivo legal pra eles poderem colocar o nome dele dessa forma porque existe um outro jogo que estava circulando naquela época da Kuei Tecmo chamado Raiden também só que com Y que a gente conhece de hoje em dia, né que é um daqueles famosos jogos de navinha lá que a gente jogava antigamente que dicas de passagem são muito bons então eles não quiseram colocar com Y inicialmente o nome do deus do trovão aí por conta de algum processo legal que a empresa poderia entrar aí contra o Ed Boon, o John Tobias e a empresa deles ali no início, entendeu? e os caras não tinham muita verba, entendeu? e eles não podiam se arriscar com um negócio desse a terceira curiosidade que eu tenho que trazer aqui pra vocês, meus amigos é que vocês sabiam que o Raiden ele foi um dos primeiros deuses a serem colocados nos videogames aí como um personagem jogável? pois é, rapaz o Raiden foi um aí dos precursores que começou essa onda de colocar personagens poderosos nesse sentido aí, né como o Raiden é um deus e ele é bem superior aos humanos que eles estavam acostumados a colocar nos jogos aí ele foi um dos primeiros aí a ser controlado pelos jogadores naquela época então essa é uma informação bem legal por isso eu decidi trazer ela pra vocês por mais que seja simples e o próximo segredo do nosso querido Raiden, galera eu tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem mas eu sei que uma parcela não deve conhecer porque vem de um filme antigo eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Aventureiros do Bairro Proibido que é um filme antigaço aí com o Kurt Russell que é muito bom, diga-se de passagem por mais que ele seja antigo, galera se você que tá assistindo aí não viu esse filme ainda pega pra ver que vai ser uma das melhores experiências que você vai ter eu pelo menos gosto pra caramba do filme e o personagem que tem lá chamado Lightning ele foi usado como inspiração pra poder criar o Raiden no Mortal Kombat por quê? exatamente isso que você tá pensando ele se parece muito com o Raiden, cara ele usa um chapelão gigante mesmo e ele tem poderes de raio e inclusive ele é um dos personagens mais daoras do filme, entendeu? então, uma sacada bem legal aí do John Tobias e do Ed Boon terem se inspirado nesse personagem e nesse filme também que eles devem gostar bastante pois o filme é realmente muito bom, mano assistam! e se você já assistiu, comenta aqui embaixo se você gosta ou não uma outra curiosidade interessante sobre o Raiden é que ele foi protagonista de um dos jogos de Mortal Kombat, né? a gente sempre teve ali o Liu Kang como um dos principais protagonistas como o protagonista, na verdade, né? que resolve as situações vencendo Shenzung, Shao Kahn e tudo mais mas, mas... nosso querido Raiden ele foi protagonista sim no Mortal Kombat 9, pessoal é, rapaz por mais que a história ali envolva outros personagens nós temos capítulos específicos pra cada um a história, ela gira sim em torno do Raiden e daquelas premonições que ele tem do he must win ele deve vencer e tudo mais tanto é que a batalha final do Mortal Kombat 2011 que é conhecido também como Mortal Kombat 9, né? é o Raiden vs Shao Kahn pra poder definir ali o destino da Terra de uma vez por todas e agora nós vamos para participações especiais em outros jogos sim, meus amigos não foi somente Scorpion Sub-Zero entre outros personagens aí que fizeram participações especiais em outros games, não o Raiden também esteve em alguns deles que são Unreal Championship 2 NFL Blitz NBA Jam Tournament Edition ele também esteve em uma máquina de pinball aí, rapaz que é a Bollies 1994 World Cup Championship no WWE Immortals e é claro que nós não podemos esquecer aí do Injustice 2 que por mais que ele seja um jogo também da Netherrealm o Raiden não faz parte daquele universo, né? então ele é sim um personagem convidado e mais uma curiosidade aqui pra vocês, meus amigos vocês sabiam que o Raiden ele foi interpretado lá atrás, né? inicialmente pelo Carlos Pesina e eu acho que vocês conhecem muito bem esse nome Pesina aí de Daniel Pesina que foi o intérprete de Scorpion Sub-Zero Johnny Cage e muito mais ele fez muitos personagens na parada ali, entendeu? e o Carlos Pesina foi o cara que deu vida ao Raiden em todas as suas aparições nos jogos 2D exceto na tela de versos ali do Trilogy onde nós temos aí o retrato de Saul de Vita agora a próxima curiosidade, cara tá relacionada aqui a um filme que eu tenho certeza que muita gente aí não gosta algumas pessoas até curtem, entendeu? que é o Mortal Kombat Aniquilação vocês se lembram daquela cena onde o Raiden enfrenta os clones do Reptile ali, né? aquela luta ali mais parece uma roda de capoeira do que uma luta propriamente dita se vocês não viram o nosso vídeo de jogo versus filme do Mortal Kombat Aniquilação assistam porque tá da hora demais e tem uma piada sobre isso lá pois então essa luta do Raiden contra esses Reptiles no roteiro original não era pra acontecer estava lá descrito que ele deveria ter uma luta extensa contra a nossa querida Shiva que eu acho que você se lembra muito bem o destino da garota também que foi esmagado por uma gaiola aí quando o Liu Kang vai resgatar a Kitana lá e enfrenta aqueles baraquinha que mais tá usando uma roupa uma fantasia de carnaval de Halloween ali do que realmente o baraco entendeu? então era pro Raiden ter feito uma luta foda com a Shiva e eles cortaram do roteiro e olha pra mim isso foi uma péssima decisão porque caramba mano a Shiva ter uma participação daquelas foi triste e essa luta dele contra os Reptiles lá da vida acabou não sendo tão legal não acho que foi uma das mais fracas do filme vocês sabiam que o Raiden originalmente ele utilizaria o seu cajado que a gente vê no Mortal Kombat 11 ele utilizando no gameplay e tudo mais no Mortal Kombat 2 pois é rapaz ele teria aí uma arma neste jogo só que a Midway acabou decidindo por não colocar isso daí devido a limitações de memória dos consoles na época entendeu? então eles acabaram deixando o Raiden ali utilizando os seus punhos e a implementação de armas veio só lá no Mortal Kombat 4 onde eles tiveram um pouquinho mais de hardware pra poder trabalhar aí com esses personagens e no Mortal Kombat 11 a gente vê que o bastão ela é parte integral do gameplay do Raiden que é muito daora também um outro ponto de curiosidade interessante aqui é vocês sabiam que o Raiden ele não iria entrar como um personagem jogável no Mortal Kombat Deception? pois é rapaz o nosso querido Deus do Trovão caído naquele jogo ali ele não estaria presente e o trailer do Deception ele nos mostra o porquê disso né o sacrifício que o Raiden faz lá tentando matar o Onaga e tudo mais mas os fãs reclamaram tanto na época quando eles anunciaram que nós não teríamos o Raiden como personagem jogável que eles alteraram essa decisão aí colocando o personagem de volta como jogável e retirando o Fujin que seria a ideia original deles ali para poder substituir o slot do Raiden que estava ali como protetor do Reino da Terra e acabou fazendo aparições pontuais ali mesmo somente como NPC entendeu? sem ser personagem jogável essa próxima aqui eu acho que vocês se lembram bem nos jogos do Mortal Kombat mais recentes que o nosso querido Nightwolf se refere ao Raiden como Raoka que seria uma forma de falar deus do trovão ali entre os membros da sua tribo entendeu? em alguns diálogos principalmente no reboot ele realmente se refere ao Raiden como Raoka que é um nome bem interessante também agora essa próxima aqui eu tenho certeza que muita gente não sabia o Brutality do Raiden Inside You que aparece nos jogos mais novos da franquia Mortal Kombat é uma referência ao filme Matrix Matrix de 1999 ali quando Neil entra dentro do agente Smith faz força ali estoura o personagem né? e ele dá aquela concentrada que dá uma distorcida no cenário e tudo mais então esse Brutality no Raiden de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui foi inspirada nesta cena do filme Matrix olha só que curiosidade daora né mano? e por fim meus amigos mais não menos importante vocês sabiam que o Friendship do Raiden no Mortal Kombat 11 chamado Earthrealms Talent é uma homenagem ao programa Got Talent pois é rapaz que é um programa aí pra quem não sabe né? onde se apresentam cantores, dançarinos mágicos humoristas entre outros vários tipos de artistas aí que concorrem a uma bolada muito boa no final aí e a cada rodada que eles se apresentam eles são julgados ali pelo júri vamos dizer assim né? compostos por pessoas do meio então eu achei uma sacada muito legal também da Netherrealm de fazer isso fazer essa homenagem aí né? que é uma coisa que eu também não sabia eu descobri isso só pesquisando aqui e com isso meus amigos nós encerramos aqui os 13 segredos de Raiden na franquia Mortal Kombat que eu tenho certeza que alguns aí vocês já sabiam entendeu? mas foi interessante poder trazer essa gama de curiosidades aí pra que vocês fiquem sabendo e fazer essa pesquisa foi muito gratificante também espero que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo deem seu feedback cara se vocês curtiram esse vídeo deixando aqui nos comentários deixando seu like também que é muito importante se inscreve aí no canal se você tá curtindo esse conteúdo e quer ver mais também e é claro não se esqueçam de ativar o sininho das notificações aí pra vocês receberem os nossos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos galera! tchau tchau tchau